Sem ele Autor Cícero Bambina Sem ele não há noite de luar Espelos se recusam a brilhar O sol se nega a emitir calor Sem ele A rosa murcha ainda em botão A claridade vira escuro e não A vida perde o gosto e o prazer Sem ele Sem ele a paz vira dissenção Não há libertação para o triste réu A paz é só projeto no papel Sem ele Sem ele o homem é pássaro sem mim Criança chora falta de carinho O homem meu amor Sem ele o homem não pode sonhar Seu sonho colorido Deus portou Não há mesmo quem possa realizar O que sonhou Sem ele não podemos prosseguir Na vida ninguém pode ser feliz Carreira promissora chega ao fim Sem ele Sem ele Seu sonho colorido O homem meu amor Seu sonho colorido Com ele 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 Com ele